Boa noite, seguidores do canal Revista Digital. Estamos aqui no Cantinho da Paz, em Feira de Santana, curtindo Pira Galvão. Acompanhe tudo pela produtora do canal Revista Digital. 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 Música Boa noite seguidores do canal Revista Digital, estamos aqui com o intérprete musical Bira Galvão Que deu foi a notícia triste hoje, já vai embora, mas de antemão ele vai dizer para todos os seguidores Como foi sacudir esse público aí Bira Galvão, que o público sacudiu Boa noite galera do canal Revista Digital, prazer meu irmão estar junto de você mais uma vez Doutor Serginho, doutora Marli Arão, é a terceira vez que eu canto aqui no Cantinho da Paz A galera aqui é maravilhosa, a gente tem uma troca de energia muito boa e isso facilita Eu sempre digo que a festa só é boa quando é boa pra todo mundo E a galera aqui nos proporciona isso, é muita energia trocada aqui Pronto, agora você vai dizer para todos os seguidores, essa mensagem triste que você deixou Que teve fã aqui que falou, não pode? É, a gente já tem uns 25 anos que canto na noite fazendo Seresta E eu já recebi uma proposta para respirar novos ares Fazer um outro trabalho que eu sempre quis fazer e não tive a oportunidade Voltei agora, aí eu estou indo para Santa Catarina Terça-feira agora de madrugada, estou indo para São Paulo De lá eu vou para Santa Catarina Vou triste porque eu não queria me afastar dos meus amigos como você, como doutora Marli Os amigos que eu tenho aqui, minha família, meu filho Mas, infelizmente, quem faz a arte, a gente não tem fronteiras Nós temos que seguir aonde a gente abrir a porta aberta Aí eu estou indo embora Eu e doutora Marli te desejamos uma boa viagem E quando você menos esperar, você tiver na Seresta lá, vamos aparecer lá Será um prazer, imagina só Obrigado, gente, até a próxima Mas vamos seguir Bira Galvão na rede social Que assim que eu estiver lá fazendo os meus shows Eu vou estar postando também Aí vocês vão estar sempre me acompanhando Obrigado, gente É isso aí, galera Sigam Bira Galvão e sigam a produtora canal Revista Digital No www.canalrevistadital.tv.br Um abraço, galera Por que você não vai embora de vez Por que não me liberta dessa paixão? Por que? Por que você não diz que não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração? Por que você não vai embora de vez Só pra mim e pensar no amor Então por você Só pra ter alguém Que me faz mais um dia esforço Que você não vai embora Oh, 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 oh Por que você não vai embora de vez Só pra ter alguém E pra você, que eu não sei se for, O segundo de amor, oh, 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 oh. Um dia que eu desejo, a vida que eu não vou, A vida que eu vou te dar para nós. Essa é a situação. Um beijo especial para os nossos grandes amigos, Dr. José Dinho, doutora Marlene, A TV Revista de Cala, a vida que eu não vou. Se quiser, fuma-me um fogo Se quiser, é eterno meu Não interessa pra ninguém Se o meu passado foi novo Hoje quem me te foa Vem me dar também Ah, eu te amo Ah, eu te amo Ah, eu te amo Meu amor Ah, eu te amo Muda o sonho leve Você Você Eu te amo Eu te amo Você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo